Texto azul em caixa alta sobre o fundo branco. Processo de adoção. Abaixo o poder judiciário de Alagoas. Animação digital. Uma família feliz passeio de bicicleta no parque. O que é adoção? É o ato legal de tornar filho alguém concebido por outra pessoa. Quem pode adotar? Maiores de 18 anos, independente do estado civil ou sexo, ser 16 anos mais velha que a criança ou adolescente que será adotado. No parque, mãe e filha passeiam sorridentes. Quem não pode adotar? Avós ou irmãos da criança que será adotado. Pessoas com diferença de idade menor que 16 anos daquele que será adotado. De bicicleta, pai e filho passeiam no parque. O menino acena. Como se inicia o processo de adoção? Interessados devem se inscrever no cadastro de pretendentes à adoção no Fórum da Cidade, Para saber mais, acesse adoção.tjl.jus.br No parque, sobre fundo azul, família reunida antes de bicicleta. Acima, o desenho da balança dentro do Círculo Azul, a logomarca do Poder Judiciário de Alagoas. Círculo Azul Círculo Azul Círculo Azul